Olá aluno, vamos dar continuidade a nossa videoaula sobre o Greenfoot. Vamos continuar desenvolvendo nossa classe rua. Todas as duas classes no Greenfoot, tanto as que descendem de World ou as que descendem de Actor, utilizam o método padrão chamado Act. O método Act é um método chamado a todo instante nos objetos que forem sendo criados. Neste caso, iremos fazer o seguinte. Vamos lá. Vamos entender o que foi feito O método getRandomNumber presente na classe GreenFoot Retorna um número aleatório entre 0 e o número que passamos por parâmetro Que neste caso é 100 O que este if está perguntando? Ele pergunta se o número retornado pelo método getRandomNumber É menor do que 2 Ou seja, se ele é 0 ou 1 Perceba que a probabilidade do número retornado pelo método ser 0 ou 1 É bem pequena Desta forma, conseguimos controlar a quantidade de carros que aparece no cenário Por que estamos fazendo isso? Perceba que na linha de baixo Eu estou adicionando o objeto do tipo carro Este objeto é adicionado na posição 0 do eixo x Ou seja, vai ser sempre adicionado no canto esquerdo do meu cenário E depois, chamamos novamente o método getRandomNumber da classe GreenFoot Só que agora passamos o número 400 Ou seja, ele irá retornar um número aleatório entre 0 e 400 Desta forma, os carros irão aparecer sempre em posições y diferentes Fazendo com que eles fiquem dispersos no cenário rua Lembre-se que o método act é executado a todo instante Ou seja, a todo instante será executado esta linha Desta forma, irão vir carros infinitamente Vamos executar o que fizemos até agora para que você possa entender melhor Para isto, minimize a classe rua E depois, clique no botão Compile Após clicar no botão Compile Após clicar no botão Compile Aparecerá um cenário Com três botões aqui embaixo Iremos utilizar o botão Run Quando clicarmos no botão Run Ele irá executar o nosso jogo Vejamos Perceba que estão sendo criados carros aleatoriamente Vou pausar o jogo para que possamos voltar ao código e explicar Veja também que no meio da nossa tela Temos o objeto pedestre Que foi adicionado lá na classe rua em seu construtor Voltemos à classe rua Ele fez exatamente o que pedimos Ele fez exatamente o que pedimos Vejamos Ele chamou o método criar componente Após ter chamado estes dois métodos No método criar componente Que é chamado somente uma vez Ou seja, quando o objeto do tipo rua é instanciado Ele adiciona o pedestre Na posição 300 Ou seja, na metade da tela Já que a nossa tela tem tamanho de 600 E na posição 10 Ou seja, ele adiciona o objeto pedestre Na posição 300 Da horizontal Ou seja, do eixo x E posteriormente Na posição 10 Do eixo y Que é a vertical Voltemos à classe rua Vejamos agora o método act Que já foi explicado Graças a ele Podemos ver carros Gerados aleatoriamente Na nossa tela A nossa ideia É que eles se movimentem Para que o pedestre Possa desviar dos mesmos Para isso Iremos trabalhar agora Com a classe carro Para editar o código Da classe carro Basta clicar duas vezes Em cima da mesma Este é o código Da nossa classe carro Você percebe Que ele já vem com o método Act declarado É neste método Que iremos trabalhar A movimentação dos carros Para isto Façamos o seguinte Este método Será responsável Pela movimentação Dos carros Vejamos o que acontece Para isto Minimize a tela E clique em Compile Após clicar em Compile Execute o jogo Clicando no botão Run Você pode perceber Que os carros Já estão em movimento Apenas utilizando Um método Vejamos Os carros Ficaram em movimento Apenas executando Um método Que é o Set Location O método Set Location Altera A imagem Daquele objeto De local Vamos executar O jogo novamente Para ver o que acontece Com os carros Ao chegar ao final Do nosso cenário Para isto Clique em Reset E depois em Run Novamente Perceba que ao chegar Ao final do cenário Os carros Vão parando Ou seja A medida que for chegando Novos carros Eles irão se acumulando No final do cenário E precisamos resolver Esta situação Para isto Vamos implementar O seguinte Vá na classe Carro E digite O seguinte If O seguinte Pronto O que estamos informando aqui? Quando a posição atual do carro for maior ou igual a 590 Vale ressaltar que o tamanho máximo da nossa tela é de 600 Ou seja, quando ele chegar ao final da nossa tela, do nosso cenário Que no caso é objeto do tipo rua Ele irá chamar o seguinte método Rua get, ou seja, ele vai pegar o atual objeto rua que temos E depois irá utilizar o método remove object Que é herdado do pai, que no caso de rua é o road Irá passar this, ou seja, aquele carro que chegou na posição 590 ou maior Vamos ver o efeito disso compilando nosso código Clique em compile E depois em run Perceba agora que a medida que os carros vão chegando ao fim da rua Eles são excluídos Graças a implementação que fizemos dentro de carro Por hoje é só Vamos continuar desenvolvendo nosso jogo em Greenfoot na próxima aula